Jesus! Jesus! Filho de Davi! Tenha misericórdia de mim! Cala essa boca! O mestre tem coisas melhores a fazer! Eu não me importo! Eu vou gritar da mesma maneira! Jesus! Jesus, filho de Davi! Tenha misericórdia de mim! Busque ele e o traga até a minha! Mas mestre, ele tá te importunando! Ele não para de gritar! Que problema tem? Busque e o traga! Tudo bem! Venha! O mestre quer falar com a gente! O quê? Então, Bartim? O que quero estar de face? Oh, mestre! Me dei a honra de poder ver novamente! Veja! A tua fé te curou! Pera! Esse sou eu! Curado! Renovado! Minha história nunca foi fácil! Mas eu conheci alguém Que depois De responder somente uma pergunta dela Minha história foi totalmente mudada Você quer saber? Eu vou te contar! Vem comigo! O que queres que eu te faça? Ele me perguntou E hoje eu vejo tudo pelo poder do Senhor O que queres que eu te faça? Ele me perguntou E hoje eu vejo sua beleza Jesus é meu salvador O que queres que eu te faça? Ele me perguntou E hoje eu vejo tudo pelo poder do Senhor O que queres que eu te faça? Ele me perguntou E hoje eu vejo sua beleza Jesus é meu salvador Meu salvador Andava todo dia só sendo guiado Não via nada, nada desde o meu passado Era uma dor tão grande não poder mais ver a luz do dia Minha alegria Quando fiquei sabendo que ele tava ali No meio da cidade o povo a seguir Fui para o meu lugar esperando o alvoroço Ouvir o barulho assim Logo que ouvi seus passos já comecei a falar Viro de braço Tem a misericórdia do seu filho a gritar E os passos que eu ouvia já não ouvia mais Só senti alguém me levar perto mais e mais E logo que eu respondi aquela pergunta Os meus olhos sua mão tocou E disse vá filho tua fé te curou O que queres que eu te faça? Ele me perguntou E hoje eu vejo tudo pelo poder do Senhor O que queres que eu te faça? Ele me perguntou E hoje eu vejo sua beleza Jesus é meu salvador O que queres que eu te faça? Ele me perguntou E hoje eu vejo tudo pelo poder do Senhor O que queres que eu te faça? Ele me perguntou E hoje eu vejo sua beleza Jesus é meu salvador Meu salvador Naquele dia eu fui pra casa sem precisar ser guiado Eu olhei pra minha mãe e o seu rosto molhado em lágrimas E a expressão do amor Olhei pro céu de sua cor e no sol vi tanta luz Confesso que da escuridão profunda eu fui tirado E as maravilhas do universo desde então eu tenho visto Ontem plan de visão rara mas nenhuma se compara Com o rosto de Jesus Cristo E as maravilhas do universo 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 do